Se inscreva no Clube de Futebol Nacional, curte e compartilhe para ajudar na divulgação do canal e comente dizendo o que vocês acharam desse vídeo. O que vocês acharam do vídeo, o que vocês acharam desse vídeo. O que vocês acharam? Eles estão absolutamente preparando. Eu nunca disse que eles vão acessar. O que vocês acharam? Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Justine! No campo, Kaká está com a bola de do nada. Carregou Kaká, sobe Zabel pela esquerda, botou na frente Kaká, insistiu Kaká, bateu o gol do meu entrando! GOOOOOOOL! Um abraço de enião. Incessante. Obrigada! Obrigado. Davai, dojam. Agradeceu o primeiro, uma salvação, mas saiu do segundo. É isso. Sabe tudo. Que linda jogada, bateu. Boa! 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 Toma, Manicinho. Aí está Michael, que bom terapê da direita. Sube Michael, gana 30 metros, 40 metros. E como se manda Michael? Faga o gol Michael! Por favor! E aí